Ele era um treinador fera? Ou era da televisão? Ah, ele ficava bravo, mordia a bola. É que era a cena? Eu acho que o vôleibol hoje é um esporte muito privilegiado de profissionais, sabia? Sério? Eu tive três grandes treinadores, que foi o Marco Aurélio, que foi o treinador que me trouxe de Natal, o Bernardinho e o Zé Roberto. O Zé Roberto e o Bernardinho são muito bons. E o Zé, as pessoas veem aquele jeito dele frio. Ah, o Bernardinho é muito estourado. O Zé no dia a dia, no treinamento, ele é muito rígido. Ele é muito exisente. No jogo ele é mais contido, mas no treinamento ele é... E o Bernardinho... O Bernardinho no treinamento, no jogo... Ele era doido mesmo? Sempre foi. Sempre foi. Mas assim, um doido do bem, sabe aquele doido perfeccionista, um doido que tenta distrair o seu melhor. Eu não sabia recepcionar. Cinco meses depois, trabalhando com ele, ganhei a melhor recepção do mundo. Caraca, qual foi o trabalho que ele fez contigo? Eu ficava todo dia treinando sozinha. Mas você que quis, ou ele que incentivou você para isso? Ele me provocou isso. Eu tinha sido cortado de uma seleção porque eu não sabia recepcionar. Lembra que meu filho não me reconheceu? Lembro. Eu fiquei quatro anos esperando a oportunidade de voltar para a seleção. E treinando? E treinando no clube. Quando ele assumiu a seleção, me convocou, eu falei que ele falou, quero que você seja minha ponteira passadora. Eu falei, Bernardo, eu não sei recepcionar. Ele falou, não existe a palavra medo. Isso é a palavra trabalho. Você vai treinar. Aí todo mundo ia embora para o hotel. Eu ficava treinando com ele, eu como são técnicos. Zé Inácio, Tabasco. Ele ficava? Opa! Então ele te treinou de verdade. Meu amor, ele é operário. As pessoas veem esses treinadores, rala pra cacete. Às vezes ficam com dor no ombro. Dona Colômbica, eles sobem para atacar, eles jogam junto com a gente. O Zé Roberto às vezes levanta, que ele era um puta levantador. O Bernadinho sempre foi um grande líder. Ele nunca foi um grande levantador. Ele era reserva do William, na geração dele. Mas ele era um líder ali no grupo. Então quando ele assumiu a seleção, aquela experiência dele de liderança era nato. Então assim, foi muito bacana as experiências que eu vivi. E eu falo pra eles. Eu devo muito meu sucesso a eles. E aí E aí E aí